Os empresários apostando no basquetebol dos playoff. Alô Marcelo, bom dia. Bom dia, carabicho, bom dia aos ouvintes da Itacoa. Dê que vai ser a peleja hoje, homem do céu? Peleja hoje é na bolha em Belo Horizonte, lá no ginásio do Minas Tênis Clube, contra o Corinthians. Vai ser uma uma disputa de gigante, né? É, vai ser uma guerra hoje, né? Porque jogo de playoff é mata-mata, hoje ninguém mais poupa ninguém, né? É, é vida ou morte. Estar aí é um grande orgulho pra quem começou no ano passado, é um ano que vocês começaram, né? Profissionalmente. É, vamos falar assim, ó, a primeira NBB foi o ano passado, né? Tem uma temporada que nem acabou, né, carabicho? Foi. Ah, assim. O, o, faltavam ainda cinco jogos da temporada regular pra acabar. E agora, essa temporada aí a gente já conseguiu, né, chegar no, no, no playoff, então a gente tá muito orgulhoso, né? Muito feliz, hein? Mas agora que chegamos, a gente quer mais, né? Claro. É assim, né? Então podemos sonhar, sonhar pequeno, tem que tá sempre pensando grande, né? Força total hoje, algum desfalque, como é que tá a mente aí da rapaziada e o e o time a entrar em quadra? Tivemos que que isolar o Dereck, né? É um menino também mineiro que infelizmente não vai poder jogar hoje porque a namorada e o sogro tiveram positivo aí pra pra covid, então pra, né, pra pra evitar qualquer risco aí pra equipe, pra equipe adversária também, enfim, ele tá em isolamento lá agora. Tá. Mas enfim, é jogo forte, jogo bom, é dedicação, a alma, coração na ponta do tênis e se embora por Pato Branco, pelo nosso esporte, né, Marcelo? Ah, deve ser um jogaço hoje, né? O Corinthians vem muito bem, né? Cresceu muito aí na na tabela fase classificatória, eles tiveram alguns problemas também de surto de covid lá atrás, tiveram dois W.O., depois vieram com muitas vitórias, jogando um basquete muito bonito. Basquete, o Pato Basquete, né, acho que todo mundo acompanha, sabe também que ganhou de grandes times aí, a exemplo de Bauru, São Paulo, Unifacisa, eh, Fortaleza, enfim, tivemos uma campanha muito boa também, estamos numa crescente. Legal. Então, no playoff agora, hoje deve ser um jogaço, né, um jogo grande, como se falou, por é, pela ESPN, horário nobre, oito horas da noite, vinte horas, então é um orgulho pra nós, patrocinadores, é o Brasil, é voluntário, é a cidade de Pato Branco, né, é muito importante. No ESPN Brasil, oito da noite, loucura total, então é Pato Branco no cenário nacional, né? Nacional, ontem mesmo eu assistia a ESPN, toda hora com vinheta, Pato Basquete contra Corinthians, pô, que orgulho de ficar olhando aqui, né, e hoje saber que vamos estar lá duas horas ao vivo hoje, né, numa TV tão importante como o ESPN, né? Então, isso pra pra nossa cidade, pro pro sudoeste, o Paraná, pro Paraná é muito, muito importante, muito bacana. Com certeza absoluta, né? Por isso que precisamos de uma grande arena no futuro aí, né? Próximo e breve, se Deus quiser, né, Marcelo? Ah, certeza, eu acho que aí a nossa, a nosso executivo tá trabalhando forte pra isso, né? Vamos ter apoio aí também da Câmara, né? Também do do nossos deputados, enfim, temos que fazer toda a nossa a união que a gente sempre teve aqui, sempre um espírito coletivo que fez essa nossa cidade vencer sempre, né? Ah, então acho que isso é muito importante pra que, né, os nossos esportes continuem nessa, nesse alto nível, né? Putzal aí sempre campeão, exemplo pros outros, para as outras modalidades, o basquete vindo aí também, né? Tentando trilhar esse mesmo caminho pros estados, então tem handbol, tem vôlei pra crescer, tem muita coisa boa pra vir aí, a gente merece uma arena, né, cara? Com certeza. Marcelão, um abraço, meu querido. Azures também, né? Ah, Azures, né? O patoante com coxa, né? Azures Pato. É. Vamos lá, Marcelo, que Deus abençoe, boa sorte, estaremos unidos aí com o Pato Branco, tá bom? Da mesma forma, Carrapicho, tudo de bom pra vocês aí. Valeu, aí tá Rádio de todos os esportes.